Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 14, versículo do número 22 em diante, e diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, quem foi que despedia as multidões? Grave isso, e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, quem foi que queria orar sozinho? E caindo a tarde, lá estava ele? Entretanto, o barco já estava longe, quem é que estava no barco? Há muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era? O vento era a favor? O mar estava tranquilo? E os discípulos, ao o verem andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus, imediatamente lhes disse, o que foi que Jesus falou para ele? Ele disse o quê? Ele falou isso por quê? Os discípulos estavam? Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por onde? E Jesus disse o quê para ele? Hã? Só até aí. Pai, eis aí, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, eu quero te render toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação. Que nesta hora, meu Pai, o Senhor venha assumir o controle de tudo, porque, Pai, não sou eu, eu não quero falar nada de mim mesmo, e se eu falasse, meu Pai, alguma coisa aqui de mim mesmo, não surtiria efeito nenhum. Meu Pai, eu dependo totalmente do Senhor nessa noite, e eu sou totalmente grato ao Senhor, por me escolher neste lugar, nessa noite, para ser um instrumento do Senhor, para declarar os teus feitos e as suas maravilhas. Então, Pai, eu te peço, fale que eu me calo. Declare tudo aquilo, Senhor, que tu queres falar aos nossos corações. A minha alma agora, ela se aquieta e fica no lugar dela, tranquila, repousando, porque o Espírito do Senhor é aquele que toma o controle e conduz todas as coisas. Meu Deus, esse ambiente está preparado, Senhor, para receber a tua semente e a tua palavra. Os nossos corações estão ansiosos por ti, por receber de ti, Senhor. Então, Pai, nos confronte. Fale poderosamente aos nossos corações, que o nosso coração esteja totalmente aberto a tudo aquilo que o Senhor quer falar. Te peço, meu Deus, que agora seja repreendido toda ação de distração, toda ação, meu Pai, que vinha desvirtuar os pensamentos, que vinha tirar o nosso foco, para não receber aquilo que vem preparado do Senhor nessa noite. E a nossa mente está totalmente voltada, cativa ao Senhor e a sua mensagem. E nós te louvamos, porque grandes coisas fez o Senhor no nosso meio, nesta noite, em nome de? Podês assentar. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, o que é que você tem? Você veio em uma igreja? Você veio em um culto? Você veio buscar alguma coisa? Você veio receber de Deus alguma coisa? Mas o que é que eu e você oferecemos a Ele nessa noite? O que é que nós apresentamos a Ele nessa noite, quando nós entramos nessa porta? Mas sabe, de uma, todos de nós aqui, temos algo que Deus nos deu. Temos algo que Deus liberou sobre as nossas vidas. E é isso que Deus nos deu, isso que Deus liberou sobre as nossas vidas, se chama uma palavra. Então, vire para o seu irmão, que está do seu lado agora, e diga para ele, você tem uma palavra. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Todos nós, quando nos convertemos, quando nós adentramos na porta de uma igreja, cansados e frustrados de tudo aquilo que já aconteceu nas nossas vidas, Reparem que uma das primeiras coisas que Deus faz, a usar o pastor da igreja, a usar um profeta, a usar alguém e dizer, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho algo para você. E eu creio que não existe ninguém aqui, nessa noite, que adentrou para a porta de uma igreja, e não tenha ouvido Deus usar alguém para dizer, eu tenho um projeto na sua vida. Eu quero fazer algo na sua vida. Eu tenho algo para realizar na sua vida. Alguém aqui não ouviu isso? Não, né? Então, é o que Deus tem. Uma palavra. Deus também, Ele fala através da sua palavra, que antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Ele já tinha toda a nossa história escrita na palma das suas mãos. Ele já sabia qual seria toda a nossa trajetória projetada por Ele. Segundo a vontade dEle. E segundo a vontade dEle, na nossa trajetória, existem palavras que estão agindo em determinados momentos de nossa vida. Mas essas palavras só vão ter peso, valor e veracidade nas nossas vidas, se nós obedecermos a Ele e a sua palavra. Então, eu começo nessa noite lhe dizendo que, se eu e você temos uma palavra, estamos frustrados, estamos cansados, estamos entristecidos, É porque nós não estamos andando em obediência nem aos princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Porque, queridos, eu entendo que quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas, eu costumo dizer, para as pessoas que andam próximo a mim, para os alunos e os discipulados, Que quando Deus, Ele falou algo ao meu e o seu respeito, Ele ainda não vai pensar em fazer, Ele ainda não vai pensar em realizar, Ele já fez. Não, eu acho que você não entendeu. Quando você entrou por aquela porta, e Deus usou alguém para falar sobre a sua vida, falou algo ao seu respeito, Ele não vai pensar em fazer. Porque aquilo que Deus fala, acontece, aquilo que Deus fala, Ele fala daquilo que Ele já viu, daquilo que Ele já realizou. Como assim, pastor? Me prove na palavra, quando o início da fundação do mundo, era só o quê? Trevas. E havia o quê? O Espírito pairando sobre a face das águas. E Deus simplesmente diz o quê? Haja. E tudo aconteceu. Então, Deus, através da sua palavra, Ele primeiro libera a palavra, porque Ele já viu acontecendo. Então, Ele não precisa, sabe, colocar os seus olhos em algo, para ver aquilo acontecer. Na verdade, Ele já viu acontecer, e por isso Ele libera a palavra. Jesus está aqui, nesse momento agora, trazendo os seus discípulos para um ensinamento poderoso. Ele agora está levando os seus discípulos a um nível, querendo levar eles a um nível de confiança, a um nível de fidelidade, a um nível de conhecimento, que eles ainda não tinham. Repare que momentos antes, eu vou parafrasear aqui a pastora Camila Barros, numa pregação que eu ouvi dela, na sexta-feira. Que antes desse episódio, Jesus está ali, com aquela multidão, e os seus discípulos, e a multidão está com fome. E os discípulos vêm até Ele e dizem, ó Senhor, aqui é deserto, está escurecendo. Pega essas pessoas e manda embora. Olha só, as pessoas estão com fome. As pessoas estão ali, não por causa da comida. Isso vale muito para nós. As pessoas não estão ali, por causa daquilo que Jesus tem para oferecer. Eles queriam ouvir o quê? Uma palavra de Jesus. Eles não estavam preocupados com o seu estômago. Agora, todo discípulo que não está alinhado com o propósito de Jesus, com o propósito de Deus, vai dizer, manda esse povo embora, manda esse doente embora, manda esse problemático embora, manda esse chato embora, manda essa pessoa, esse mentiroso, esse prostituto, esse homossexual, embora, tira ele daqui. Só que Jesus, querido, Ele usa da própria palavra, que Ele, a própria palavra, vai dizer assim, ó. Aquele que o Pai enviou a mim, o discípulo está dizendo, manda embora, tira daqui. Essas pessoas estão com fome, eles estão necessitados, estão, mas estão com fome. A gente não tem provisão, tira daqui, manda embora. Não estão vendo como Jesus está vendo aquela multidão. Aí Jesus, Ele usa da sua palavra e diz assim, ó. Aquele que o meu Pai enviou a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. De maneira nenhuma, eu os mandarei embora. Em outras palavras, se você está aqui nessa noite, é porque Deus mandou você vir a esta casa, para ouvir essa palavra nessa noite. E Jesus está dizendo assim, ó. Eu não vou te mandar embora de mãos vazias. Eu não vou te mandar embora do jeito que você chegou. Eu não vou te mandar embora de qualquer jeito. Eu vou realizar algo sobrenatural nessa noite, na sua vida. E Jesus realiza aquele milagre. Aquela multidão é alimentada no físico e no espírito. Os discípulos aprendem uma lição poderosa. Que eles agora não podem olhar de acordo com as circunstâncias. Ele não pode mais, se eles querem viver um evangelho genuíno, verdadeiro. Eles não podem caminhar de acordo com a sua própria possibilidade. Ele agora tem que andar de acordo com as possibilidades de Jesus. Ele agora tem que andar de acordo com as possibilidades que o próprio evangelho oferece. E quais são essas possibilidades, Senhor? A palavra de Deus. A fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente vê. Daquilo que a gente não. Mas a gente... Então pronto. O ensinamento é esse. Você não precisa ver mudança. Você não precisa ver, de fato, com seus olhos carnais, a mudança da sua vida, da sua família, para você crer que aconteceu. Você não precisa ver, de fato, o dinheiro entrando na sua conta, para você crer que o dinheiro entrou na sua conta. Você não precisa, de fato, ver a cura, para você crer que a cura aconteceu. Você não precisa ver, de fato, a transformação do marido, do filho, da esposa, dos irmãos, para você ver, de fato, o que aconteceu. Em outras palavras, quando Tomé disse, eu preciso ver para crer, Jesus está dizendo assim, ó, felizes são aqueles que não viram, não viram, mas creram. E os discípulos agora estão debaixo de uma? Porque Jesus disse para eles, saiam daqui e vão para o outro lado. Não, você não entendeu. Jesus disse para eles, saiam daqui e vão para o outro lado. A palavra que Jesus liberou sobre aqueles discípulos é, vocês vão chegar do outro lado. Jesus não está dizendo, vocês vão parar no meio do caminho. Jesus está dizendo, eu estou tirando vocês daqui. Eu estou liberando uma palavra diante de vocês, que vocês vão sair desse lugar e vão chegar para esse lugar. Só que, querido, subir no barco e enfrentar o mar tranquilo é fácil. Qualquer um de nós faz, qualquer um de nós fazemos. Porque quando Jesus manda eles subirem no barco, está tudo tranquilo. Está tudo maravilhoso. Eles viram milagres, Jesus alimentando a multidão. Eles viram coisas poderosas naquele instante e agora para eles subirem no barco é tranquilo. Sabe por quê? Porque no meio daqueles discípulos haviam alguns que eram especialistas em mar. Especialistas em embarcação. Ou seja, eram pescadores. Então, quando Jesus diz assim, subam no barco e vão para o outro lado, tem essa fichinha. Já conhece esse mar aqui. Já conhece o tudinho aqui. Só que Jesus diz assim, vão que eu vou encontrar vocês lá. Porque, queridos, vai ter momento em nossas vidas que Jesus vai liberar uma palavra. E vai ficar em silêncio. E esse é o grande problema dos cristãos hoje em dia. Porque quando Jesus libera uma palavra, ele não vai precisar ficar repetindo aquilo que ele já disse. Ele não vai ficar toda hora pegando alguém para ter que ficar para você. É isso que te digo, é isso que te digo. Não. Se ele falou, vai acontecer, já aconteceu. Basta eu e você crer. E ele disse, agora eu preciso ficar sozinho. Porque é outro ensinamento de Jesus. Vai ter momentos que nós iremos ter que ficar sozinho. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E ora em secreto ao teu pai. Que no secreto o teu pai te ouve. Haverá momentos em que nós precisaremos ficar só. Desenvolvendo um lugar de intimidade e de relacionamento como esse Deus. E Jesus, agora deixa os discípulos só. É um lugar de confiança para a maioria deles? É. E quantos de nós estamos confiando na força do nosso braço? Quantos de nós estamos confiando nas nossas habilidades? Nos nossos títulos? Obrigado. No nosso currículo? Quantos de nós estamos confiando no nosso intelecto? Nas nossas habilidades? Quantos de nós confiamos naquilo que nós podemos fazer? E por isso que eu digo que naquele momento, para os discípulos era tranquilo. Porque tinha um pedrão ali e tinha outros que eram especialistas no mar. Então estava tranquilo pegar aquele barquinho e ir para o outro lado. Só que, enquanto Jesus está longe deles, é mais um dos momentos em que Jesus se retira. Para deixar que eles vivam as próprias experiências dele. Na verdade, Jesus queria saber aonde é que estava o nível de fé daqueles discípulos. Jesus queria saber aonde é que estava o nível de confiança daqueles discípulos. E os discípulos estão indo tudo bem. Só que é noite, é madrugada. Só que de repente, no meio do trajeto, chega uma tempestade. O mar se revolta. O vento vem forte. E não é assim que acontece nas nossas vidas. Quando a gente está conseguindo, na força do nosso próprio braço. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. A gente acha que está tudo certo. Está tudo sob controle. De repente, vem uma tempestade. De repente, tudo muda. E aquele lugar que para nós era de confiança, agora se torna um lugar de medo. Um lugar de desespero. Porque os discípulos agora estão com medo do açoite das águas. Os discípulos agora estão com medo com o vento, o barulho que o vento faz. E queridos, sabe o que é que acontece quando a tempestade vem nas nossas vidas? A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Esquecer da palavra que Deus liberou no começo. É ou não é? Muitas das vezes a gente está tudo tranquilo. Está indo tudo bem, Diaconisa Mariana. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. E na hora que chega o momento da tempestade. O que a gente faz? Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aí tenta na força do braço, nas habilidades. O barco não tinha mais controle. Os especialistas no barco. Os especialistas em mexer a vela. Em conhecer as correntes marítimas. Em entender a direção do vento. Agora está perdido. Está sem saber o que fazer. Entrou em pavor. Entrou em pânico. Sabe, queridos. Eu entendo que nesse momento. Nesse momento, Jesus estava lá no monte. Só observando. De braço cruzado. E só observando. E muitas das vezes Jesus está assim. Observando eu e você. O nosso comportamento diante das adversidades. Diante dos problemas que enfrentamos. Porque nós já temos uma palavra. Só que no momento da adversidade. A gente esquece da palavra. E a gente dá lugar ao medo. A gente dá lugar ao pavor. Agora repare. O mesmo medo. Que prendiam eles no local de segurança. Que era o barco. É o mesmo medo. Que impediram ele de lembrar. Daquilo que Deus falou. Porque o medo. Ele tem uma das características do medo. Em nós. É apagar da nossa memória. As promessas que Jesus falou ao nosso respeito. E junto com o medo. Vem o desespero. Vem a angústia. Vem a ansiedade. Repare que o local de segurança. Para eles agora. Não é mais Jesus. É o barco. Só que nem no barco agora. Eles têm mais segurança. Porque. Aqueles discípulos ali naquele barco. Só pensavam uma coisa. Repare. Que eles não pensaram. Em dizer assim. Espera aí. Vamos parar aqui. Vamos orar. Vamos parar aqui. Vamos clamar. Está difícil. A situação piorou. Fugiu do seu controle. Os discípulos deveriam parar ali agora. Epa. Calma. Vamos orar. Vamos clamar por Jesus. Só que não. Eles agora começam a gritar de medo. Eles olham um para o outro. Você consegue resolver? Você consegue fazer? Acredito que conjeca. Segura a vela aqui. O outro pega o rima aqui. Tenta remar para um lado. Tenta fazer isso. O outro tira a água do barco. Todo mundo tentando fazer alguma coisa. E todos esqueceram. Do objetivo principal. Que era simples. Chamar por Jesus. Simples. No meio dessa tempestade da vida. Que você está vivendo. No meio dessa tribulação. Que você possa estar passando. O vento pode estar batendo forte. As ondas podem estar agitadas. Pode estar. A circunstância para você. Pode estar dizendo assim. Não tem jeito. Acabou. Você não vai resolver. E eu vim aqui lhe dizer nessa noite. Se você orar. Se você clamar por Jesus. Ao invés de ficar tendo medo. Ao invés de entrar em desespero. Ao invés de querer fazer do seu jeito. Da sua maneira. Se você clamar por Jesus. Ele vem. Mas queridos. Não foi isso que os discípulos fizeram. E a segunda característica do medo. É. Além de esquecer da palavra que Jesus liberou das nossas vidas. É esquecer quem Jesus é. Porque Jesus está vindo agora andando por cima das águas. Ele diz assim. Conjectura minha. Eles não entenderam nada. Eles ainda não compreenderam nada daquilo que eu estava ensinando a eles. E Jesus começa a vir andando por cima das águas. E sabe queridos. Os discípulos estão vivendo algo para eles que. Era surreal. Porque muitos de nós nos acostumamos ao tempo todo. Querer que Jesus esteja do nosso lado ali. Interferindo. Agindo. Só que em algumas vezes Jesus vai fazer isso. Ele vai permanecer ali próximo. Na nossa circunvizinhança. Mas ele vai permitir. Que a gente. Desenvolva. Dentro dessa situação. Porque se todas as vezes Jesus. Que vier uma tribulação. Uma tempestade. E a gente ficar. Jesus. Jesus. No momento que ele ficar em silêncio. A gente volta para o mundo. No momento que ele ficar em silêncio. A gente volta para as coisas de onde ele nos tirou. No momento que ele ficar em silêncio. A gente murmura. Repare. Que no momento em que essa tribulação chega. Na mim e na sua vida. Vem sempre um enviado do inferno. Do diabo para dizer. Está vendo aí? Está indo para a igreja todo dia. E a vida não muda. Vai fazer o que na igreja hoje? Olha o seu marido como está. Olha a sua vida como está. Cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você diz que cura, que liberta, que faz milagre? E nós facilmente damos ouvido a essa voz. E a gente começa a duvidar daquilo que Deus falou a nosso respeito. A gente começa a duvidar daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Porque isso vem atrelado ao medo e ao desespero. Aí a gente desconfia da palavra. Desconfia daquilo que Deus falou. Só que isso resolve alguma coisa. Então o medo vai começar a fazer. Com que Jesus. Seja um descaracterizado para a gente. Porque os discípulos agora estão vendo aquele homem andando por cima das águas. Aquele homem que está andando por cima das águas. Olha que coisa linda. Eles estão numa situação de desespero por causa de uma tempestade. E Jesus está andando por cima da... Aquilo que estava causando pavor e medo sobre eles. Jesus estava andando por... E por que esses discípulos agora não reconhecem quem é Jesus? Aí eu lhe pergunto. Será que você está reconhecendo Jesus no meio dessa tempestade que você está vivendo? Será que você consegue olhar nitidamente e ver de fato é Jesus? Porque o maior objetivo de Jesus com isso que ele está fazendo com seus discípulos. É fazer com que eles aprendam a enxergá-lo. No momento de sua maior dor. E aflição. Em outras palavras. Nós não estamos só. Jesus estará sempre por perto. E os discípulos agora. Porque eles tiveram medo. Esqueceram da palavra que foi liberada no começo. E agora não reconhecem mais quem é Jesus. Porque o medo desconfigurou os seus olhos. E eles agora não conhecem mais aquele que estava horas antes com ele. Horas antes eles estavam chamando Jesus de mestre. E agora eles estão chamando Jesus de fantasma. Horas antes eles estavam dizendo. Esse aqui é o meu mestre. Mestre. Olha a multidão. Mestre. Que coisa linda. Mestre. Mestre. E horas depois. Por causa de uma situação. A qual eles não tinham controle. Ele está dizendo. É um fantasma. Eu não consigo ver Jesus dentro dessa situação. Tomado de pavor e medo. Só que aí. Se levanta alguém. Porque. Quando Jesus vê eles falando que é um fantasma. Jesus vai dizer para eles. Calma. Em outras palavras. A gente dizendo assim. Vocês esqueceram daquilo que eu falei para vocês. No começo. Por que você se esqueceu daquilo que eu disse para vocês. Porque Jesus não garantiu uma vida de maré mansa e tranquilidade. Ele disse. No mundo tereis. Mas tem o que. É o que ele está dizendo para esses discípulos. Calma. Não se desesperem. Tenham bom ânimo. Eu liberei sobre vocês uma palavra. E o que é que isso fez com vocês. Aí Pedro tomado de ousadia diz. Se é o Senhor mesmo. Porque ele está com dúvida agora no coração. O medo trouxe dúvida. Ao coração de Pedro. O medo traz dúvida aos nossos corações. Quando nós nos posicionamos para falar com Jesus. Porque alguém. Que era tomado de ousadia. Para chegar junto do mestre. Para se relacionar com ele. Horas antes. Agora está dizendo. Eu já não sei mais se é o Senhor. Eu não consigo mais te reconhecer. Porque eu deixei o medo entrar. Eu deixei a dúvida entrar. Eu deixei o desespero entrar. Porque eu comecei a focar. Só no que estava acontecendo. No meio dessa situação. E esqueci de quem o Senhor era. Só que Pedro agora. Ele tem um lapso de ousadia. E diz assim. Se és tu. Libere uma palavra. Eita que a igreja não tem. Pedro disse assim. Se é o Senhor. Mesmo. Que ele está lá. No fundo. Dizendo é um fantasma. Mas ele diz assim. Se é o Senhor mesmo. Libere uma palavra. Libere uma palavra. Que eu vou ao teu encontro. Em outras palavras. Pedro estava dizendo. Eu esqueci. Da palavra que foi liberada no começo. Eu esqueci quem o Senhor é. Eu não estou te reconhecendo mais. Eu não estou mais sabendo quem o Senhor é. Por causa dessa situação que eu estou vivendo. Eu não estou conseguindo te enxergar nitidamente. No meio desse meu problema. Eu não estou conseguindo reconhecer o Senhor. No meio dessa minha aflição. Porque o vento está açoitando muito. O vento está agitando muito. Está fazendo muito barulho. As águas estão agitadas demais. Outrora eu achava que eu estava no controle da situação. Mas Jesus. Eu confesso que eu perdi o controle. E eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo de não conseguir vencer essa tempestade. Mas se é o Senhor. Libere uma palavra. Em outras palavras. Eu estou no momento de maior dificuldade da minha vida. Eu estou no meu maior momento de medo. De angústia. De dor. De aflição. De desespero. No ápice do meu medo. Libere uma palavra Jesus. Pedro está dizendo. Libere uma palavra. Porque se o Senhor liberar uma palavra. Eu vou. Se o Senhor liberar uma palavra. Eu vou obedecer essa palavra. Se o Senhor liberar uma palavra. No meio dessa dificuldade. Eu vou fazer conforme a palavra que o Senhor liberar. Porque se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Aquilo que o Senhor liberar. Vai acontecer. Aquilo que o Senhor falar. No meio da minha família. Vai acontecer. Aquilo que o Senhor liberar. No meu emprego. Na minha vida profissional. Vai acontecer. Aquilo que o Senhor falar. No meio do meu casamento. Vai acontecer. Aquilo que o Senhor falar. No meio das minhas finanças. Vai acontecer. Aquilo que o Senhor liberar. Na minha saúde. Vai acontecer. Sua visão pode estar turva. Sua audição pode estar corrompida. Por causa do barulho do vento. Você não pode estar conseguindo. Ter mais firmeza nos seus passos. Por causa do agitar das águas. Mas dentro de você. Há um espírito de excelência. Que se comunica. Diretamente. Com Deus. O Todo Poderoso. E esse espírito testifica. Tudo aquilo que é do Pai. E queridos. Vem dois pontos chaves. Que eu enxerguei nessa mensagem. Simples. O primeiro ponto. Onde a tempestade não tem efeito na vida de um crente. É quando ele caminha sobre uma palavra. Porque queridos. Jesus liberou uma palavra. Dizendo o que? O que foi que Jesus disse? Vem. Jesus não teve muita conversa não. Jesus disse assim. Basta você crer. Se você crer. Você viverá o melhor da terra. Se você crer. Você fará obras maiores do que as minhas. Jesus não tem muita conversa bonita. De muito rodeio não. O papo de Jesus é reto e direto. Pedro disse. És tu. Me manda aí que eu vou. Aí Jesus só disse. Não é ele. Vem. E prontamente. Pedro vai. Cheio de ousadia. E outra. Um ensinamento poderoso. É no meio da maior dificuldade. Que nós possamos enfrentar. A gente precisa ter ousadia. Para fazer certas orações específicas. Para Deus. A gente tem que parar com aquela oração. Oh Senhor. Eu não estou aguentando. Oh Senhor. É porque o vento. Pedro ora nenhuma. Não falou sobre o vento. Pedro ora nenhuma. Falou sobre o mar agitado. Pedro ora nenhuma. Falou sobre outras coisas. A oração de Pedro. O diálogo de Pedro com Jesus foi. Se é o Senhor. Libere uma palavra que eu vou. Ele diz. Em outras palavras. Eu tenho ousadia. Fé. E ousadia suficiente. Para obedecer aquilo que o Senhor liberar. Mesmo que outrora. Eu esqueci daquilo que o Senhor falou no começo. Mas porque o Senhor. Não me abandona. Porque o Senhor. Não esquece de mim. Porque o Senhor. Tem zelo e cuidado pela minha vida. O Senhor vai continuar liberando. Palavras no decorrer da caminhada. O propósito estabelecido. Na vida daqueles discípulos. Era chegar do outro lado. E isso não impede. Que no trajeto de chegar do outro lado. Aconteça coisas. Que venham. Para tentar nos paralisar. Porque o inimigo. Não vai ficar quieto. Não vai ficar parado. Para quê? Para que a gente alcance o propósito. Então coisas vão acontecer. Mas é nesses momentos. Que Jesus disse. Eu tenho uma palavra. Que vai te ajudar. A sair desse lugar. E vencer esses obstáculos. E Pedro pontamente sai do barco. Em ousadia. Pedro vive o que ninguém mais viveu no mundo. Pedro desfrutou. Porque ele teve ousadia. E fé o suficiente. Para confiar. Naquilo que foi liberado. Ele viveu o que ninguém viveu. O mundo vai se findar. E ninguém vai viver o que Pedro viveu. O mundo vai se findar. E ninguém vai viver o que Pedro viveu. Viu lá? A foto de Gabriel Medina. Surfista nas Olimpíadas. Aquela foto bonita. Ele lá. Com aquela prancha. Coisa linda, né? Pedro já tinha feito aquilo ali. Jesus, meu Pedro. Vamos dar um rolê aqui por cima das águas. Vamos passear aqui por cima das águas. Ele aproveitou. Ó. Ele aproveitou. A física. A ciência. A força da onda. Para pegar o impulso. Para passar alguns segundos. E tirar aquela foto. Mas Pedro. Ele não precisou de força. Humana. Ele não precisou da ciência. Ele não precisou de nada. Ele só precisou de fé. Para quê? Numa palavra que Jesus liberou. E a palavra que Jesus liberou sobre Pedro. Fez ele dar passos por cima daquelas águas. E viver aquilo que ninguém teve coragem de viver. A gente está numa noite aqui. Num culto com a palavra profética. Mas posso lhe dizer uma coisa? Nem todo mundo aqui tem coragem de ser como Pedro. Todos os dias entramos em igrejas. Ouvimos palavras liberadas sobre as nossas vidas. Mas é pare. Muitos de nós somos como os outros discípulos. Sabe por quê queridos? Jesus não disse só vem para Pedro não. Quem fez a pergunta foi Pedro. Mas Jesus não disse vem Pedro. Ele só disse vem. Em outras palavras. Quem tiver coragem venha. Porque você pode procurar qualquer versão da Bíblia. Você não vai ver Jesus escrito assim. E Jesus respondeu para Pedro. Diz assim. E Jesus disse. E Jesus disse. Ele não disse. E Jesus disse a Pedro. E Jesus disse. Então quando é e Jesus disse. Jesus está respondendo no coletivo. Então ele disse. Ele disse venha. E o único que teve ousadia. Para andar no sobrenatural. Foi Pedro. Porque os outros preferiram ficar agarrados ao medo. Não confiaram na palavra. Em outras palavras. Eles estavam dizendo assim. Eu prefiro morrer no meio dessa tempestade. Do que romper o medo. E viver o sobrenatural. Eu prefiro ver. O problema. Destruir a minha casa. Destruir a minha vida. Do que crer. Nessa palavra que Jesus liberou. É forte isso né. Mas faça uma análise. Você. Da sua própria vida. O que foi que Deus disse ao seu respeito. O que foi que Deus disse. Sobre aquilo que você apresentou a ele. Aquilo que você tem colocado em oração. Diante dele. O que foi que Deus disse. Agora analise se de fato. Você verdadeiramente está crendo naquilo que Deus falou. Porque quando nós não cremos naquilo que Deus falou. É como se nós estivéssemos dizendo que Jesus é mentiroso. Porque quando a gente não crê. Numa palavra que Deus libera. Sobre a nossa vida. A gente está invalidando tudo que ele já fez. Muitos de nós precisamos romper com medo. O mesmo medo. Que nos prende no barco. Repito. Porque o barco se torna um local de segurança. Mesmo descontrolado. É o mesmo medo. Que vai tentar nos paralisar de viver o sobrenatural. Porque Jesus em hora nenhuma. Ele falou acerca de medo. Ou de emoções humanas. Ele só disse vem. Em outras palavras. A minha palavra sobre a sua vida é suficiente. Então esse foi o primeiro ponto. Em que a tempestade não fez. Diferença na vida de Pedro. É o momento em que ele está. Andando por cima de uma palavra. O segundo ponto. Qual é pastor? É olhar para Jesus. Porque não adianta querer só andar por cima das águas. Tem que ter um foco. Não adianta apenas querer andar por cima das águas. Qual é o propósito de você andar por cima das águas? E qual é o propósito pastor? Ir ao encontro de Jesus. Porque Jesus não disse. Vá para a direita. Vá para a esquerda. Ele disse vem. Ele está dizendo em outras palavras. Vem até a mim. Em outras palavras. Ele está dizendo. Essa palavra que eu estou liberando na sua vida. Ela vai te trazer diretamente para mim. Você vai vir diretamente ao meu encontro. Só que Pedro. Ele se distrai. E no momento que ele se distrai. Ele afunda. Porque a Bíblia diz que ele olhou para o vento. Olhou para um lado. Olhou para o outro. E quando é esse o momento da distração pastor? É quando nós estamos vivendo a provisão de Deus. O milagre de Deus. E a gente se acomoda. A gente volta para um lugar de autossuficiência. E quando um crente. Um cristão. Ele entra no lugar de autossuficiência. Ele tira os olhos de Jesus. Naquele momento. Pedro diz. Eu não preciso mais olhar para ele. Porque eu já estou andando por cima das águas. Então agora eu posso fazer do meu jeito. Eu posso fazer da minha maneira. Em outras palavras. Na mente de Pedro. Eu consigo andar. Por sobre as águas. Assim como Jesus está andando. Mas agora eu não preciso mais dele. Para andar por cima das águas. Porque eu já peguei as manhas. Eu já sei como é. Eu sou independente. Só querido. Sabe qual era o piso? Naquelas águas? Era a palavra. Quando Pedro se acha autossuficiente. Independente. A palavra sai debaixo dos pés de Deus. E quando a palavra sai debaixo dos pés de Pedro. Ele afunda. E quando ele afunda. O que é que acontece? O que é que retorna para ele? Medo. Desespero. Pavor. Enquanto ele estava andando por cima das águas. Mas ele não pensava em nada disso. Posso te fazer uma pergunta? Enquanto ele estava andando por cima das águas. A tempestade parou? Continuou. Mas ele tinha uma palavra. Mas ele estava olhando para Jesus. Qual é o segredo pastor? No meio dessa situação que eu estou vivendo. Você já tem uma palavra. Agora só basta você olhar para Jesus. Eu estou lhe dizendo que Jesus não vai cessar a tempestade não. Enquanto ele não te ensinar. Aquilo que ele quer que você aprenda no meio dessa situação. Ele não vai fazer a tempestade cessar. Jesus quer que eu e você entenda que no meio de cada tempestade, situação dificultosa de nossas vidas. Em cada diversidade e batalha que nós possamos enfrentar. Ele tem algo a nos ensinar. Que vai nos fazer confiar nele. Que vai nos fazer crescer. Que vai nos fazer romper. Que vai nos fazer avançar. Que vai nos fazer chegar a um lugar. O qual a gente nunca imaginou chegar. No meio de cada tempestade, há um milagre extraordinário. Não, você não entendeu. No meio de cada dificuldade que você está vivendo, há um milagre extraordinário. Estabelecido por Deus para fazer na sua vida. Só que Deus quer que a gente se relacione com Ele no meio dessa tempestade. Só que queridos, Pedro afunda, não afunda? Porque ele voltou a ter medo. Só que agora, uma das lições que Pedro vai nos ensinar nessa passagem, é que ele poderia gritar, socorro meus irmãos. Me ajude. No momento em que Pedro estava afundando, ele não pediu socorro para os outros discípulos. E esse aqui é um ensinamento poderoso para mim na sua vida. No momento em que você possa estar tendo uma fraqueza. No momento da sua fraqueza. Onde você não consiga estar, possa estar não conseguindo vencer essa dificuldade. Não peça ajuda a quem está com tanto medo quanto você. Não peça ajuda a quem está tão desesperado quanto você. Não peça ajuda a quem não teve coragem de viver aquilo que você viveu. Porque quem nunca teve coragem de sair do barco para andar por cima das águas. Não vai saber tirar aquele que andou por cima das águas no meio do mar agitado. Só que Pedro diz o quê? Jesus. Me socorre. Me ajuda. Ele pediu socorro para Jesus. E prontamente, Jesus estendeu a mão. E levantou Pedro daquelas águas. E a tempestade parou? Hã? Esse é o terceiro ponto. Pedro agora, que já andou por cima de uma palavra. Andou porque estava olhando para Jesus. Agora ele estava sendo resgatado porque ele fraquejou e falhou. Mas Jesus não disse, eu vou deixar você afundar. Jesus não, ele estende a mão. Chama Pedro de volta de pé para a posição. E diz, Pedro, segura na minha mão. Que nós vamos voltar para o barco. Ele está dizendo, Pedro, eu sei que você falhou. Eu sei que você esmureceu. Eu sei que você perdeu a fé. Eu sei que você deixou de confiar em mim. Eu sei que você murmurou. Eu sei que você... Me tornou um desfigurado. Mas deixa eu segurar na sua mão. Eu não vou deixar que essas águas te... Você sucumba nessas águas. Te submergir. Eu não vou deixar você morrer e se afogar nessas águas. Segura na minha mão, Pedro. Porque agora você vai voltar para o lugar da aflição. De mãos dadas comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo. Eu vou voltar com você nesse lugar. Eu vou voltar com você no lugar onde te feriam. Eu vou voltar com você no lugar onde te apontaram. Eu vou voltar com você no lugar que te acusaram. Eu vou voltar com você no lugar da dor. Eu vou voltar com você no lugar do medo. Eu vou voltar com você no lugar do desespero. Eu vou voltar com você no lugar da vergonha. Eu vou voltar com você no lugar da angústia. Eu vou voltar com você no lugar da humilhação. Eu vou voltar com você no lugar da derrota. Eu vou voltar com você no lugar onde todo mundo desacreditou de você. Eu vou voltar com você naquele bairro Naquela vizinhança, naquele trabalho Na faculdade Na família Eu vou voltar com você naquele lugar De mãos dadas Só que a tempestade vai continuar E Jesus agora está andando com Pedro De mãos dadas De mãos dadas Por cima das águas A tempestade parou O vento parou As águas estão agitadas E Pedro agora está com medo Então segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus Esquece, esquece Esquece o tamanho do problema Esquece Esquece essa tempestade Segure na mão de Jesus Mas pastor, tu não sabe o que eu estou vivendo Eu estou lhe dizendo, segure na mão de Jesus Porque Pedro está vivendo o momento de tempestade Pedro está com medo? Está com medo agora? Ele está segurando na mão de Jesus Então não tem medo Ele está segurando na mão de Jesus A tempestade está acontecendo Mas para Pedro está tranquilo Está tranquilo Está suave Está bem tranquilo Está maré mansa Não tem agitação Mas para quem está de fora Está olhando para você E está dizendo O pau está quebrando A situação está difícil E você está assim Glória Aleluia 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 E não estou entendendo nada Está dizendo assim Rapaz Era para você Obrigado Era para você Estar dentro de casa Chorando Era para você Largar esse tal de Jesus Era para você Abandonar Esse negócio de igreja Era para você Desistir tudo Era para você Separar Desistir desse filho Desistir desse sonho E você Vem na igreja E quando volta Volta de mão dada Com Jesus Eu creio pai Eu creio Que meu milagre Vai acontecer Eu creio pai Que uma hora Essa tempestade Vai cessar Eu creio pai Então segure Na mão de Jesus A tempestade Vai continuar Mas ela não vai ter Efeito sobre você E sobre as suas emoções E qual é o momento Que a tempestade Cessa Quando Jesus Entra no barco Com Pedro Mas posso te revelar Uma coisa Jesus Quando ele sobe No barco Com Pedro E cessa a tempestade É Jesus Voltando No princípio Da palavra É Jesus Voltando ao princípio No princípio Ele liberou Uma palavra Vocês vão chegar Aonde? Pronto Segura isso aí Só que Jesus Também voltar Com Pedro Para o barco Andando Por cima Das águas Pedro Já estava Vivendo Sobrenatural Só que os discípulos Os outros Ainda estão com medo Dentro do barco Porque para Pedro Porque ele está Segurando agora Na mão de Jesus A tempestade Não tem efeito nenhum Ele já não tem Mais medo Mas os outros Que ficaram lá Continuam com medo Continuam desesperados Achando que vão morrer Aí Jesus Diz Bora lá Pedrão Ensinar eles Já que só você Teve a ousadia De viver o sobrenatural Vamos lá Vamos lá Resgatar eles E quando Jesus Entra no barco A tempestade Cessa Ou seja Quando Jesus Entra No lugar Da nossa Aflição A tempestade Cessa Sabe por que Alguns ventos Ainda estão balançando Em nossas vidas Porque Jesus Ainda não entrou no barco Sabe por que Estamos vivendo Ainda algumas situações De afronta Porque Jesus Ainda não entrou no barco Só que A incredulidade O medo A dúvida Impede de Jesus Entrar no barco Por isso que Ele precisou de Pedro Para abrir o acesso Para ele entrar no barco Porque alguém Tinha que acreditar Num milagre Estabelecido Para que Acontecesse Na vida dos outros Enquanto houver Incredulidade Enquanto houver Dúvida Enquanto houver Incerteza Enquanto houver Murmuração Jesus Não vai Entrar no barco Mas quando Tem alguém Que confia Quando tem Alguém Que acredita Quando tem Alguém Que está De mãos dadas Com Jesus Ele entra Ele chega No barco E automaticamente A tempestade Cessa Sabe por que Queridos Cessar A tempestade Não tem a ver Com aquilo Que a gente faz Tem a ver Com aquilo Que Jesus Faz por nós Vou melhorar Não tem a ver Com aquilo Que eu coloco Diante dele Tem a ver Com aquilo Que ele quer Colocar Diante de mim Porque ele Só pisou Dentro do barco E a tempestade Cessou Só que eu posso Lhe dizer Uma coisa Bem louca Aqui para a gente Encerrar Quando eles Estão em terra firme Lá em Bethsaida E Jesus Diz assim Entrem no barco Que vocês Vão para o Outro lado Tem alguém Aqui Que confiou Mais do que Os discípulos Tem alguém Aqui Que acreditou Mais do que Os discípulos Jesus Diz assim Ó Ó Tá vendo Aquele barco Ali Ele vai Levar vocês Para o outro lado Aí eu lhe Pergunto Como era o barco Daquela época Pastor Era parecendo Uma canoa Um barco Pequenininho De madeira Tinha velazinha Né Os remos Aí eu lhe Pergunto Por que Que o barco Não afundou Se a tempestade Era tão poderosa Se as ondas Do mar agitado Eram infinitamente Maiores do que O barco Por que Que o barco Não afundou Se o Titanic Que era feito De aço De toda uma estrutura No coentor Vê uma pedrinha Um icebergzinho Que afundou Por que Que o barco Não afundou Me responda Não, 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 não Repita Porque a criação Escuta a voz de Deus Porque quando Jesus Liberou a palavra Para os discípulos Toda a criação Tudo aquilo Que estava em volta O mar O vento O barco A terra As árvores Tudo que estava Ao redor Daquilo ali Entendeu Existe uma palavra Que vai adiante de nós Que está dizendo Eu tenho que permitir Que ele chegue Do outro lado Então o barco Diz assim ó Vou me contorcer todo A onda vai bater Vai jogar para um lado Vai jogar para o outro Mas esses discípulos Que estão em cima de mim Não vão afundar Porque Eu faço parte Do propósito Desses discípulos Que é chegar Do outro lado A natureza ouve Aquilo que Deus libera Ou seja Quando Deus disse Assim ó Terra Produza aí Ervas A terra Tem ouvido Ou não tem Quando ele diz Água Fervilha E todas A sorte de peixes De seres Tem ouvido Ou não tem Quando ele diz Ó vento Produza também Os seus animais Quando ele diz Se haja luz Quando ele diz Ó pedra Dê água para o meu povo aí Ele está dizendo Toda a natureza Tem a expectação Da manifestação Dos filhos de Deus Ou seja Eu e você Como os filhos de Deus Pautados Num propósito Numa palavra Toda a natureza Vai cooperar Para que o propósito Se cumpra Então eu posso lhe dizer uma coisa A natureza está querendo Mais do que eu e você Naquilo que Deus liberou Na mim Na sua vida Porque eles não trocaram De barco não Eles não trocaram De barco não Eles chegaram Do outro lado No mesmo barco Que eles saíram O mesmo barco Que estava com ele No momento Da palavra Que foi liberada Foi o mesmo barco Que susteve eles No meio da tempestade E foi o mesmo barco Que fizeram a ele Chegar em Genezaré E o que o Senhor Quer dizer com isso Pastor Talvez você está aqui É culto da família E você está aqui Dizendo Está difícil Pai Eu não vou aguentar Está pesado Pai Eu estou tentando Jesus Eu estou orando Eu estou buscando Mas Está piorando Está difícil Carregar esse fardo Está difícil Carregar essa pessoa Está difícil Carregar esse casamento Está difícil Carregar esse filho Está difícil Carregar esse esposo Está difícil Carregar essa mãe Esse pai Esse irmão Está difícil Carregar isso Jesus E Jesus está dizendo assim Seja como um barco As madeiras daquele barco Se estremiam, se contorciam com a soite das águas Mas ele dizia assim Eu não posso afundar Eu não posso parar Eu tenho um propósito Eu preciso levar esses que estão em cima de mim Para o outro lado Eu preciso levar minha família para o outro lado Eu preciso levar os meus filhos para o outro lado Eu preciso levar meu casamento para o outro lado Eu preciso levar minha vida profissional para o outro lado Eu preciso levar Jesus, os meus sonhos para o outro lado Eu não posso sucumbir, eu não posso fraquejar Eraman, darabá, xeca, tarabá, derebê, dekantarabá, xeremandarabá Só se coloque de pé Tarabá, xeca, tarabá, darabá, darabá Eraman, darabá, xeca, terem, dekantarabá, darabá Jesus sabe onde você vai estar Jesus sabe como você está E Jesus sabe onde, para onde ele vai te levar E eu quero te convidar nessa noite É você agora fazer uma análise na sua vida Feche seus olhos Cria o ministério de louvor, por favor Eu quero que você faça uma análise na sua vida Olhe para a sua vida O que você está vivendo até esse momento aqui nessa noite Você já sabe que você tem uma palavra Há uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida Mas talvez você está aqui nessa noite Como aqueles discípulos no meio da tempestade Com medo Com dúvida Esqueceu daquilo que Deus falou Ao seu respeito Deus liberou uma palavra sobre a sua vida E essa tempestade Está tirando a sua percepção de Deus no meio dela Esse é o primeiro grupo de pessoas Que eu gostaria que viesse Aqui na frente Que nós vamos orar por você O segundo grupo de pessoas É aquele que Pastor Eu cheguei a andar por cima das águas Eu cheguei a andar No sobrenatural Eu cheguei a viver algo profundo com Deus Mas Eu olhei de novo Tirei os olhos de Deus E aí eu comecei a sucumbir E eu comecei a afundar Porque eu achei que eu poderia fazer na força do meu braço E aí você se frustrou E aí você voltou a sentir medo Esse é o segundo grupo de pessoas E eu queria que você saísse do seu lugar E viesse aqui na frente E o terceiro grupo de pessoas É aquela que está dizendo assim Pastor, eu estou como esse barco Eu estou como esse barco Está difícil, pastor Mas eu preciso continuar crendo Está difícil, pastor Porque as ondas são assustadoras O vento é terrível Mas eu preciso continuar crendo Eu não posso parar Porque se eu parar Toda a minha casa para Se eu permitir que essas ondas me afundem Toda a minha família afunda Se eu retroceder, pastor Se eu ceder Tudo que está à minha volta Desmorona Está difícil para você Se segurar diante dessa tempestade Mas você precisa continuar Crendo E para você ter uma injeção de ânimo Nessa noite Para você ter uma injeção de ânimo De vida De força nessa noite E eu volto a repetir O primeiro grupo de pessoas Aquelas que estão com medo No meio da tempestade O segundo grupo de pessoas Viveu sobrenatural Mas parou de olhar para Jesus Mestre E o terceiro grupo de pessoas Estão como um barco Que não pode sucumbir Será que eu vou Percei Sinto Vocês que tiveram coragem Na pele E o frio Desse vento De vir aqui na frente De olhar para si mesmo Chego E vir aqui na frente A crer que não Estás me vendo Lembro Em um momento Dessa administração Eu falei Que nem todos Que estás Louco a mim Para viver Na proa Do meu barco A dormir Então agora Eu vou deixar você Falar um pouquinho Com Deus Enquanto louco É ministro E já posso Crer Que amanhã Vai ser Bem melhor Só porque estás Comigo Eu posso Clamar Eu acredito Que eu não Vou naufragar Só porque estás Comigo Eu posso Clamar Já tenho Fé Pra descansar Nas ondas De um bravo mar Sim Eu posso Clamar Mestre Vem me ajudar Mestre Você que está aí Que está tudo bem Com você Adore Balançou Meu bravo Mestre Se você está aí Está tudo bem Com você Não se encaixou Em nada Não foi ministrado Agora se levante Vão me Descensou Pela vida De seus filhos Mestre Será que eu vou Perecer Sinto Sinto Na pele O frio Desse Vento Chego A crer Que não Estás Me vendo Lembro Que estás Logo Ali Na proa Do meu Barco Adormir Eu sei Que não Estou Só Tu sabes Que eu falei Tu E já posso Crer Que amanhã Vai ser E eu te peço Meu Senhor Essas pessoas Estão aqui na frente Só porque Estás Comigo Eu Posso Clamar Eu Acredito Que eu Não vou Nafragar Algumas estão Aqui dizendo Eu estou com Com Medo Dessa Diversidade Estou Com Medo Dessa situação Que eu Estou Vivendo Eu Não sei Mais Eu Não consigo Mais Acredecer O Senhor Eu Deixei Que o Medo Tomasse Conta De mim Deixei Que a Dúvida Tomasse Conta Que a Dese Tomasse Conta E agora Nem no barco Mais eu Me sinto Segura Eu Não me sinto Mais segura Naquele lugar Que era No local De segurança Vem me ajudar Que é esse Que até o ventre O mal E obedece Que é esse Que o venda E milagres Acontecer Aqueles que Experimentaram O melhor Do Senhor Aqueles que Experimentaram De milagres Aqueles que Experimentaram Meu Senhor Da tua presença De uma forma Diver Que experimentaram Meu Senhor De maravilhas Que experimentaram Meu Deus O teu poder Na tua produção Que tiveram Experiências Preciosas Contigo Mas em algum Momento O Senhor Entrou na alta Suficiência Meu Deus E começou a achar Que era Começaram a achar Que era Conforme a sua Pobra A sua própria Vondade Conseguiu Jesus Até o vento Se cala Pra ouvir Tua voz E começaram A confiar Nos seus talentos Nos seus donos Posso aclamar Posso aclamar Eu acredito Que eu não Porque essas águas Não virão Submergidos Essas águas Não vão Submergidos Meu Senhor Levanta eles Neste lugar Meu Pai Segura Da minha testes Meu Senhor E faz com que eles Voltem contigo Meu Deus A este lugar Ao lugar do problema Ao lugar da dor Ao lugar da filhação E da vergonha E opera Senhor O Teu milagre A Tua maravilha Meu Senhor Mostra para esses Que ainda estão Meu Pai Afrontando Dizendo Aonde está o Seu Deus Aonde está o Seu Senhor Esse negócio De igreja Todo dia Toda hora E a vida Não muda Meu Deus Mostra para esses Quem o Senhor É meu Pai Sabe o que estás comigo Posso aclamar Já tenho fé Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Que tem carregado As suas famílias Tem carregado Meu Deus Filhos Tem carregado Meu Deus Esposa Pai Mestre E estão Meu Senhor Todo custo ali Resistindo Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Meu Deus Meu Deus Ali em Bethsaida Foi o mesmo barco Que estava No meio da tempestade E ouvi o Senhor Dizer pra Pedro Vem E ali teve A sua fé aumentada Ali teve As suas forças Renovadas Então eu te peço Renova Meu Senhor A força dos meus irmãos Nessa hora Renova o ânimo Meu Pai Porque eles tem Um propósito Estabelecido E eles vão Conduzir Essas pessoas Ao outro lado Eles não podem Afundar Meu Deus Porque há uma família Pessoas que estão Que estão olhando Todo espírito Todo espírito de medo Todo espírito de pavor De desespero Pavor noturno De insônia De ansiedade De depressão Toda angústia E outra vez mais Naquilo que o Senhor Prometeu para eles E eles sairão Daqui De mãos dadas Com o Senhor Porque eles irão Chegar Do outro lado Em nome de Jesus E quem crê Aplauda O Senhor Aplausos